Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aquinate. Hoje a gente vai ver a posição de São Tomás sobre a virtude da justiça. Ele faz a seguinte pergunta na Suma Teológica. É conveniente a definição, a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito? E ele responde deste modo, ele fala assim. A definição da justiça dada acima é apropriada se for bem compreendida, pois, sendo toda a virtude um hábito que é princípio de um ato bom, cumpre definir a virtude por um ato bom, tendo por objeto a matéria mesma da virtude. Ora, as coisas que são relativas a outrem são a matéria própria da justiça, como a seguir se explicará. Portanto, indica-se o ato da justiça em relação com sua matéria própria e o seu objeto, quando se diz dar a cada um o seu direito. Aqui a noção do direito é aquilo que convém para o outro, aquilo que é devido ao outro. Então, dar a cada um o que lhe é devido. Porque, como diz Isidoro, chama-se justo aquele que guarda o direito. Mas, seja qual for a matéria em que se exerça, um ato para ser virtuoso há de ser necessariamente voluntário, estável e firme. Com efeito, o filósofo diz, para o ato de virtude se exige, primeiro, que se faça com conhecimento, segundo, com escolha e para um fim devido, terceiro, com firmeza inabalável. Ora, a primeira das condições está incluída na segunda, pois o que é feito por ignorância é involuntário, segundo Aristóteles. Por isso, na definição da justiça, menciona-se primeiro a vontade, para mostrar que o ato da justiça deve ser voluntário. O ato da justiça tem que ser voluntário. A pessoa tem que querer fazer aquele ato justo, ela tem que entender que aquele ato, de algum modo, é justo. Isso quer dizer o seguinte, que quando a pessoa age tendo esse hábito da justiça, tendo a virtude da justiça, ela realiza a ação justa, tendo esse hábito da justiça, com facilidade e prontidão. Assim, pois, a referida definição da justiça é completa, a não ser que se tome o ato pelo hábito, que é especificado pelo ato, já que o hábito se ordena ao ato. Para dar a essa definição sua devida forma, bastaria dizer a justiça é o hábito pelo qual, com vontade constante e perpétua, alguém atribui a cada um o seu direito. Essa definição é quase idêntica à que Aristóteles enuncia a justiça é o hábito que leva alguém a agir segundo a escolha que faz do que é justo. São Tomás esclarece a noção de perpétua e de constante, que vai, de algum modo, ajudar a gente a compreender a noção da virtude da justiça. Ele fala o seguinte, A vontade pode ser chamada perpétua de dois modos. Primeiro, do lado do ato, que dura perpetuamente, e assim só a vontade de Deus é perpétua. Segundo, do lado do objeto, quando alguém quer perpetuamente fazer alguma coisa. É o que exige a noção de justiça. Para realizá-la, não basta, com efeito, querer respeitar a justiça em um momento, em certo negócio, pois quase não se encontra quem em tudo queira agir injustamente. É preciso que o homem sempre, em tudo, tenha vontade de observar a justiça. Para ser justo, não apenas basta querer dar a cada um o que é devido em apenas um determinado momento, mas é necessário que haja, justamente, essa vontade firme, perpétua, de continuamente ter esse propósito de dar a cada um o que é seu, o que lhe convém, convém por direito ao outro. Depois, ele esclarece a noção de vontade constante, dizendo assim, A noção de perpétua implica que a pessoa quer dar a cada um o que lhe convém sempre e em todo modo. Não apenas em um determinado aspecto, mas sempre tem esse firme propósito de dar a cada um o que é devido. E a noção de constante implica justamente que a pessoa quer fazer isso com facilidade e prontidão. Aqui a gente vê a posição de São Tomás com relação à definição da virtude da justiça. Se você estiver gostando dos vídeos, curta os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Até mais. E até o próximo vídeo.